A bola com fundo que... Grava lá, grava lá, bola Tem muita área pra gente andar, vamos Só no oxigênio Sistema intensivo O tanque daquele ali é capaz de produzir 500 kg de piso Aí o disco O tanque daquele ali é capaz de produzir 500 kg de piso O disco aqui de... Na TV ali